Aumenta a tensão na Ucrânia, ativistas exigem um referendo de independência e montam acampamentos nas ruas do leste do país. O clima de nervosismo contaminou até o parlamento de Kiev. Deputados adversários trocaram socos e chutes. Foi uma sessão de empurra-empurra, socos e tapas. Os deputados de partidos adversários entraram em confronto depois que alguns políticos defenderam os protestos no leste do país. Não foi só no parlamento que houve confusão. Ativistas pró-Rússia tentaram invadir um edifício público em Mikolaiv, mas foram contidos pela polícia. Eles tentavam seguir o exemplo de manifestantes de cidades do leste, que tomaram prédios do governo e exigiram independência. Mas o clima de separatismo está pior em Luhansk. A região parece se preparar para uma guerra. Foram montadas barricadas com pneus, madeiras e sacos de areia. Os ucranianos pró-Rússia dominaram o prédio de segurança com armas e explosivos. Há rumores de que 60 pessoas são mantidas reféns no local. Este morador afirmou que o grupo só vai embora quando conseguir a anexação com a Rússia. Em Donetsk, cidade natal do presidente deposto Vitor Yanukovych, prédios do governo permanecem sob domínio dos ativistas. O local também está cercado por barreiras. O único lugar que o governo retomou o controle foi em Kharkiv. A polícia liberou a sede do poder local e prendeu 70 pessoas. Na capital Kiev, o ministro do interior voltou a acusar a Rússia pela instabilidade no país. As tropas de Moscou estão a 30 quilômetros das cidades com manifestações separatistas. A OTAN e os Estados Unidos alertaram que se o Kremlin invadir o território, vai sofrer consequências. Já o governo de Moscou se limitou a dizer que a Ucrânia está criando uma guerra civil sozinha. No final do dia, o parlamento de Kiev aprovou uma lei que determina a pena de prisão de até 10 anos para quem se envolver com os separatistas.